Carro Mendes agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Eleveira em esquina com a Inácio Bastos porque o dono Adair Motos quer comprar uma motocicleta e pagar na promissória vem pra Adair Motos, quer vender a sua motocicleta, traz pra cá também porque o Adair Motos tá comprando motocicletas, bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente, estamos comprando e vendendo também né Fabio trabalhamos com promissória tá, então não perca tempo, venha fazer o melhor negócio que é aqui na Adair Motos Fabio vem pra cá, vem pra Adair Motos, porque aqui tem as melhores ofertas olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui na Adair Motos, esta Suzuki Maraldi 800 cilindradas, linda, maravilhosa, ano dela é 97 por R$ 14.900 apenas R$ 14.900 e se você preferir, vem pra Adair Motos, você pôr também, parcelar da promissória vale a pena, mais uma super oferta, Honda CBX esta é uma 200 cilindradas, modelo Strada, o ano dela é 2.000 por R$ 4.900 apenas R$ 4.900 tá impecável esta motocicleta vale a pena você vir pra cá, mais uma super oferta Suzuki Intruder, esta é uma 125 cilindradas o ano dela é 2007 esta é com partida elétrica, mais frego a disco vai também com todo o equipamento de som por R$ 3.900 apenas R$ 3.900 e mais, aqui na Adair Motos você tem parcelamento na nota promissória isto mesmo, gostou? vem pra cá, porque aqui na Adair Motos dá parcelamento na nota promissória agora para fechar as ofertas nós preparamos para você esta Honda Twister impecável o ano dela é 2007 por R$ 6.490 só R$ 6.490 você quer comprar uma moto parcelada na promissória? então vem para a Adair Motos quer vender a sua motocicleta? vem pra cá também porque a Adair Motos está comprando motocicletas Eduardo exatamente, estamos comprando Fabio e vamos realizar o seu sonho então não perca tempo venha para a Adair Motos que é aqui Fabio vem pra cá afinal de contas as melhores ofertas estão aqui adair b b b b b b b b x b Legenda Adriana Zanotto